Em mais uma etapa das delações dos ex-executivos da Odebrecht, o ex-presidente da empreiteira, Benedito Júnior, afirmou ao Ministério Público Federal que a companhia participou de um cartel de empresas para fraudar a concorrência por órbitas em aeroportos de todo o Brasil. As fraudes, segundo o delator, aconteceram a partir de 2003, primeiro ano do governo Lula do PT. De acordo com Benedito Júnior, o cartel foi organizado pelo então presidente da Infraero, Carlos Wilson, que comandou a empresa entre os anos de 2003 e 2006. Wilson morreu em 2009 de câncer, foi senador e deputado federal pelo PT de Pernambuco. No depoimento, Benedito Júnior diz que Carlos Wilson exigia das empresas 3% do valor dos contratos, em forma de doações eleitorais oficiais e via Caixa 2, para o PT e o PTB. Foi uma organização de mercado, havia assumido o governo novo, o governo Lula, e estava se planejando uma modernização dos aeroportos e foi colocada uma pessoa na Infraero politicamente escolhida e ela começou a articular com as grandes empresas como fazer essa licitação. Qual era a pessoa? Era o senador Carlos Wilson. Para que naquele momento ele foi escolhido, ele custou as empresas para dizer, estou aqui representando os interesses do Estado para que haja um ordenamento do mercado, para que essas obras que vão sair estejam acertadas com vocês, com as empresas maiores do mercado. Quais empresas? Andrade, Camargo, Queiroz e OS.